Música O Trajetórias, Tempo e Memória é um projeto do Sesc Piracicaba com curadoria do jornalista Romualdo Cruz Filho que homenageia personalidades que contribuíram com a formação cultural da cidade de Piracicaba Essa ação faz parte do trabalho social com idosos do Sesc São Paulo um projeto de educação não formal com o objetivo de valorizar e incluir socialmente o idoso Nesta edição, o projeto conversa com o jornalista e escritor Cecílio Elias Neto Perspicaz, inteligente e profundamente apaixonado pela cidade de Piracicaba Cecílio confunde a própria história da vida com a história recente do município Confira Música 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 Nesta edição do projeto Trajetórias, nós vamos conversar com o escritor e jornalista ou jornalista e escritor Cecílio Elias Neto Ele faz parte da elite de intelectuais de Piracicaba que tentaram e continuam tentando costurar o tempo e estabelecer certa ordem à cultura piracicabana Seus trabalhos ligam ao menos três séculos de desenvolvimento social desta cidade Cidade que ele considera sua aldeia Autor de vários romances e de um farto estudo sobre o Piracicaba cultural e política Penso se tratar de um privilégio podermos contar com essa lucidez que é capaz de ler e registrar impressões da nossa história compondo assim um painel ao mesmo tempo particular porém de extrema importância para todos aqueles que queiram de fato conhecer essa tão versada noiva da colina Eu conheço o Cecílio e não conheço o Cecílio O que é bom porque me leva a respeitar ainda mais sua forma de trabalho e de refletir sobre a vida Há sempre uma surpresa em suas teses O que nos faz avançar Conheço pelo que já vivi ao seu lado profissionalmente Conheço pelo que já vivi ao seu lado profissionalmente Mas reconheço, ou melhor, mas desconheço a sua capacidade enorme de aprofundar em argumentos que surgem de repente ao invadir um novo campo de percepção que foge da alçada do seu interlocutor Esse é seu métier criativo Mas faço questão de dar um testemunho de sua natureza Certa noite encontrei o Cecílio em um supermercado E ele me convidou para trabalhar no Jornal do Piracicaba É isso mesmo Na ocasião, ele estava como conselheiro do JP Que passava por uma fase de reformulação Antes do contrato, combinamos um encontro em uma chuteria da cidade A noite parecia bem divertida Falamos de tudo Até que a natureza do Cecílio começou a falar mais alto E o caldo desandou Terminamos o encontro de forma lastimável Para mim Porque ele passou a discordar de todos os meus argumentos Eu esperava um emprego E a pessoa que queria me contratar Contrariou tudo o que eu pensava E me deixou fora do eixo Ao chegar em casa, pensei Minha língua bandida me fez perder uma bela oportunidade Passei a noite, aditado, claro Mas no dia seguinte, Cecílio me ligou E aí, moleque, como vai? Jamais imaginei que ele estava me ligando Para dizer que a minha vaga estava garantida E que eu deveria começar a trabalhar na segunda-feira seguinte Este é apenas um exemplo da natureza siciliana Crítico pra caramba Demolidor Mas sensível e capaz de reconhecer aquilo que pode ter valor Mas que, aparentemente, não está em sintonia com suas ideias Ele sempre foi assim porque sempre gostou de polêmica Sua carreira como escritor nasceu Despertando polêmica Seu primeiro livro, O Manuco para Esther Trata de homossexualismo Isso em 1965 Quando ele tinha apenas 20 anos A obra chamou muita atenção Por motivos óbvios Desse ponto, iniciamos nossa conversa E vai aqui, Cecília, a minha primeira pergunta O que levou você a escolher um assunto tão, digamos, árido Para naquela ocasião, aquele momento histórico em Piracicaba? Então vamos começar a polêmica O que levou você a trazer o Rui e tocar a música do meu pai? Que começou e já me derrubou Uma saudade imensa? Mas isso é bom, Cecília E aí, voltando a esse velho desafio Que faz parte da nossa relação Bom Existe esse livro E é um livro marcante Porque ele é diferente Naquele momento, não acredito que Piracicaba Estivesse preparada para uma estrutura Olha, para falar honestamente para você Não foi Piracicaba que não estava preparada Eu nem percebi Eu nem percebi que aquele tema seria tão Ia incomodar tanta gente Era um tabu tão grande Porque eu vivi aquele problema com um grande amigo meu Era um grande companheiro De repente ele teve um problema com a família Com os pais E teve uma mudança total do comportamento E daqui a pouco ele se revelava um homossexual Nunca percebido, já havíamos percebido E naquele tempo o homossexualismo não era apenas um tabu Era uma discriminação total Tanto é que Piracicaba nós tínhamos Hoje é chamado gays Que eram famosos na época Por serem assumidos Então tinha um que se chamava Zinho Mulher, por exemplo Então eram figuras caricatas E esse meu amigo Nosso amigo Nós começamos inclusive a fazer direito juntos em Campinas E nós estávamos nos preparando para fazer Diplomacia Então todos nós eram um grupinho de quatro, cinco Nós estudávamos línguas Estudávamos direito Ele foi o único que foi para a diplomacia No final ele abandonou tudo para ir para o teatro Mas a história dele era dramática Realmente dramática Porque a gente não sabia se ele era realmente homossexual Ou ele estava passando por um colapso Por uma crise E aquilo me tocou profundamente E eu quis fazer então A minha Como fala Meu ponto de vista Minha maneira de ver Aquela crise dele Porque era um amigo Que participava de faras Nossa Da adolescência E é interessante porque você traz à tona Jean-Paul Sartre Debussy Já começa num nível de linguagem Bastante sofisticado Para um jovem de 20 anos É interessante isso porque Eu me lembrei do Mário Quintana Porque o Mário Quintana Quando ele iniciou na poesia Primeiro As primeiras obras dele são sonetos Ele dizia o seguinte Eu tinha que escrever sonetos Porque era até a prova de fogo E a porta de entrada para o mundo da arte Eu tinha que convencer a tradição De que eu era um bom sonetista Só para depois poder fazer aquilo que de fato Eu nasci para fazer E você já nasceu Fazendo Nasceu para o mundo da arte Fazendo aquilo que você conseguiu fazer Eu comecei Na verdade sim Eu nasci no mundo da arte Meu pai Violinista Minhas irmãs pianistas Minha mãe Pintora Então eu nasci ouvindo música Nasci Minhas irmãs que foram Cada uma com um instrumento E era um ambiente muito rico Uma família muito Muito rica Sabe? Espiritualmente Musicalmente E aquilo sempre de mim Até hoje por exemplo Eu não sei trabalhar sem música Até hoje eu sou apaixonado por pintura Por arte Por todas as artes E a minha vocação de escritor Eu acredito que já nasci mesmo com ela Porque desde criancinha Eu começava a lapiscar Começava a escrever Mas ao contrário do Quintana Eu tinha medo de escrever poesia Eu achava poesia tão Uma coisa tão sagrada Quer dizer Um nível de tal forma elevado Que eu não me arriscava a escrever Não significa que eu não escrevi Depois nós vamos falar um pouco Da sua produção poética Mas eu gostaria Que você falasse Sobre o jornalismo Porque você dá É um caminho natural Dos escritores Pelo menos naquele período Quando sentem a vocação Irem para o jornalismo É um caminho imediato O que aconteceu O que aconteceu é o seguinte Escrever Não tinha escola nenhuma E a grande escola Era o jornalismo Eu fui para o jornalismo Com 16 anos Mas já tinha escrito Para o jornal antes Meus trabalhos de escola Os meus professores Mandavam para os jornais Então tinha o que? 13, 14 anos E com 16 anos Eu fui lá Consegui trabalhar Mas por quê? Não era que eu queria o jornalismo Eu queria escrever Então eu ia lá para aprender Eu estava entre os Elefantes brancos da cidade Pessoas extraordinárias Falei com eles eu vou aprender Entendeu? Porque o meu objetivo Era fazer diplomacia Para poder escrever Meu objetivo na vida Era ser escritor Antes da gente entrar No mundo do jornalismo Inclusive o mundo também Muitas polêmicas Eu gostaria que você falasse Um pouco das suas obras Você escreveu Com uma obra que nasce polêmica Você escreve o Bagazio de Cana Que é um retrato Que não digo que hoje Seja ainda fiel à realidade Mas poderia dizer tranquilamente Que até os anos 90 Você tinha essa obra Como uma referência forte Para entender Piracicaba E aí você escreveu Algumas coisas mesmo De autobiográfico De percepção poética Muita coisa se produziu E na sequência Você entra com os registros históricos Como que você avalia Toda essa obra? Olha, eu acho que É todo conjunto, sabe? Porque se você pegar Cada livro meu Ele tem um aspecto Ou poético Aspecto social Aspecto político Acho que é impossível Você descrever uma pessoa Fora do seu contexto social Contexto econômico Contexto político Eu, na realidade Eu quis começar A minha intenção Veja bem Quando eu comecei Foi a história da ditadura No país Naquele momento Juventude Então eu me envolvi Na política universitária Fiz parte daquela Juventude comunista Então o social Nos impregnava E eu fui Marcado pela obra social Do Jorge Amado Naquela época Entende? E eu percebia Que na obra Do Jorge Amado Da Bahia Havia muita semelhança Com o que acontecia Na zona rural Do Piracicaba Então eu tentei Apresentar um retrato Do que era aquilo Em bagaços de cana Quer dizer Fungiu totalmente Ao espírito do Eunuco Ballister Aquele eu diria Que foi um romance Assim de ordem psicológica De fundo psicológico E esse foi Já de fundo social E daí eu fui Eu nasci num lugar Numa cidade Numa família Quando eu aprendi Muita coisa Sobre Piracicaba Meus pais Os amigos Meus pais Que eram figuras Extraordinárias Por exemplo Tales de Andrade O João Chiarini O Alceu Manar de Araújo Entende? Leandro Guerrini Todos os grandes Eles frequentavam Muito a casa De meus pais Eles fazem Inclusive A apresentação Para os seus livros Fazem a apresentação Você veja a honra Que eu tive De nos meus Vinte e poucos anos O livro ter sido Prefaceado Pelo João Chiarini Pelo Tales de Andrade E pelo Alceu Manar de Araújo Quer dizer Aquilo para mim Era uma Envaidecedor E com eles Eu fui aprendendo O que é Piracicaba O que era Piracicaba E aquilo foi me fascinando Como me fascina Cada vez mais É incrível Como eu não consigo Perder o encanto Por Piracicaba E descubro Cada vez mais coisas E daí Eu caminhei Para a história De Piracicaba E quero adiantar Não sou historiador Eu sou um curioso E sou Diria talvez Um memorialista Algo assim Mas eu não tenho A ciência do historiador E eu tentei narrar Aquilo que eu vi Aquilo que ouvi E aquilo que Piracicaba Tem de grande E também de pequeno E assim comecei Com a memória de Piracicaba Piracicaba política E foi Mas não deixei o romance Está certo E quando você Escreveu O Bagazicana Você esperava Um sucesso Ao ponto de A TV Globo Cogitar Transformar aquilo Em uma novela Ah Romualdo Eu vou ser muito honesto Com você Muito honesto Eu nunca pensei No sucesso Mesmo agora Que estão Me dando assim Uma cobertura Realmente extraordinária Que é um negócio todo Minha mulher Testemunha disso E isso me estranha Sabe Eu que eu Nasci Foi para escrever Para colocar agora Se fez sucesso Se não fez sucesso Mas houve 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 A Globo Quis transformá-la Em novela Eu cheguei Eu já De janeiro E eu fiquei Acho que uns 15 dias Mas eles queriam Que eu ficasse um mês Aliás Ontem eu estava Conversando com isso Dos amigos O que me espantou A Globo Deve ter Mais Aperfeiçoado hoje Ela tinha aquele controle De opinião pública O IBOP Então diversos Aparelinhos Que subiam Descim Subiam Descim Subiam Descim Então Um dos diretores Lá me mostrou Está vendo O que manda Na novela é isso Nós sabemos Cada capítulo O que tem O que tem que mudar O que não tem que mudar Então você tem que estar Preparado Para fazer a mudança Aquela hora Eu fiquei com ciúme Não vou mexer No meu filho Não vou mudar No mundo do jornalismo Cecília E você também Contrariou Quintana E gerou Muita polêmica Ainda na fase inicial Eu gosto sempre De recuperar Um momento Em que o delegado Acho que era O início dos anos 60 Já 62 Que o delegado Da cidade Geraldo Ele acabou Até sendo expulso Ou houve a tentativa De expulsá-lo Porque ele queria Por um pouco De ordem No comportamento De um ambiente Tradicional Da cidade O que aconteceu É o seguinte Com todas as levas Claro Era a zona De meretriço De Piracicaba E a famosa Menores E eu saí Em defesa dele Foi ajudá-lo Com aquele negócio Todo Resultado Ficamos sozinhos Ele e eu O nosso amigo Romualdo Saicedo Preparou alguma coisa Para mostrar Esse momento Para contextualizar Isso A vergonha Aconteceu Em Piracicaba Vem-nos a notícia De que o delegado Adjunto Seria mesmo Removido De nossa cidade E de nada E para nada Serviram os protestos De um povo inteiro Ferido Em sua dignidade Em sua própria honradez Que o Estado Se deixou Ficar cego E surdo Preferindo Prestigiar Os que jamais Poderiam ser Prestigiados Tão falsos Tão hipócritas Tão felizes Em suas Infelicidades Que imagem Então Poderemos fazer De um país Em que Mulheres De vida fácil Homens De vida fácil São mais considerados Que mães De família Homens Honestos E de bem Ah, delegado Estúpido Delegado Arbitrário Delegado Ranzinza Delegado Mal Educado Em que Podridões Colocaste a mão Pondo-se em Defesa Da família Piracicabana Em defesa Dos princípios Do bem E de honestidade Colocaste Diante de um Geraldo Bastos Porta-voz Intransigente De gentis E cândidas Donzelas Colocaste Diante de um Bento Gonzaga Que fez discurso Contra ti Em plena Zona Baixa Da cidade Colocaste Perguntar Se uma Meretriz Já chegou A mandar Em uma cidade Solucrando Envergonhados E capisbaixos Seremos Obrigados A afirmar Que sim Olha só Parece pouco Mas o tom literário De um texto Desse Escrito Para um jovem Jornalista Isso não tem paralelo Isso foi em 62? 62 Eu acho que é 62 Não é isso? Eu tinha 22 anos Pois é E aí Cecílio Essa elite Política Que estava Nesse setor Acabou Indo em cima De você Como que foi isso? Todos Teve um advogado Famoso Que defendia A mulher Aquilo foi Uma Repercussão Na cidade As pessoas Humildes As famílias Porque veja bem Não se tratava De moralismo Se tratava Da questão Do menor E eles estavam Levando Inclusive Estudantes Para a zona Ficavam Nas portas Do colégio Cativavam As mocinhas E levavam Para a zona Do meretriz Era insuportável Aquilo E o doutor Geraldo Enfrentou Mas A verdade Tinha tanta Gente envolvida Mas tanta Gente envolvida Que nós Mexemos Onde não Sabíamos Eu costumava Dizer ao pessoal Olha nós Estamos mexendo Uma coisa Que nós Não sabemos O que tem Dessa Mas vamos Frente A cidade Se rebelou Silenciosamente Mas as forças Políticas Forças Econômicas Empresários Judiciário Legislativo Aliás Eu cito aí O Geraldo Bastos O Geraldo Bastos Se tornou Um dos maiores Amigos meus Ele era o chefe Daquela quadrilha E nós Nos encontramos Num movimento Cursílios Eu fui o reitor Dele Ele teve Uma transformação Ele passou A me visitar Todos os dias Do diário Dez horas da manhã Ele chegava lá Ele e o Ripley E a pressão Foi terrível E eu acabei Ganhando o meu primeiro prêmio Que foi o meu primeiro processo E aí você teve Inclusive Que se retratar Publicamente Ah sim Eu me retratei E como você retratar Nós vamos ver agora Chameia De infame Mas errei E reconheço O meu erro Essa Ilustre Senhora Exemplo Dignificante De virtude E altivez Não é Infame Infame São talvez As mães De família De Piracicaba Que não são Proprietárias De pensão De mulheres De má vida Mães Devotas A família São infames Dona Ruth Não é Infame É pura Santa Ingênua Mais do que isso Virtuosa Sublime Bem-aventurada O advogado De Ruth Orientou-a A exigir Que o escriba Provasse Que ela Era infame Se não Ele seria Processado Mas se Ivone Mansur Fosse infame O luminário Jacob Dio Neto Não a estaria Defendendo Se Ivone Mansur Fosse um Mal exemplo Um cancro Mulher indigna De consideração E respeito O doutor Jacob Dio Neto Não a defenderia Tenho apenas 21 anos O mestre Já viveu Três vezes isso Sou apenas Um medíocre Aluno Do curso De Direito Ele É o presidente Da OV Ordem dos advogados Do Brasil De nossa terra Retiro Todas as minhas Ofensas Ivone Mansur É o exemplo Mais grandioso Da mulher Brasileira Jacob Dio Neto Sempre foi Meu ídolo Pequei Em não Obedecer Ao advogado Ruth É divina Não tem Má fama Mas não Passou De um mal Entendido Não é Essa Ruth Ivone Mansur Que eu Disse Que é Infame Infame É a outra Ruth A Ruth Da Bíblia Antepassada De Davi A Moabita A Ruth Da Bíblia Sim Era indigna A Ivone Mansur Também De nome Ruth Ah Meu Deus Que santa Mulher É Isso né Acabou que ele retirou o processo Retirou o processo Mas foi honrado De ter sido Meu primeiro processo na vida Ter sido feito Pela dona do bordel E Defendida Pelo maior Advogado De Piracicaba Então isso Para mim Passou a ser uma medalha Muito grande Doutor Jacó Se tornou um grande amigo Meu também Interessante Muito legal Cecílio Agora vamos falar um pouco Que toca desde a infância Que toca desde a infância também E eu acompanhei muito O João Chiarini No folclore Nos cururus Aqueles negócios todos Fui apaixonado por aquilo E embora eu deteste Música sertaneja Do jeito que está aí Né Desuporto Mas a música de viola Música de raiz Aquilo é cativante Né E eu desde criança ouvia Ô capira Ô capira Ar, ar, ar Né Falar Nossa Que coisa Para mim era tão simples Tão normal Estudo, né Foi indo Aquilo ficava na minha cabeça Tal Quando eu comecei a escrever Eu tive assim Uma intuição De que aquilo Era diferenciado Se você encontrar Por exemplo Um bagaço de cana Você vai ver Vai encontrar Coitadores de cana Falando Como caipiras e cabanas Né Já naquela altura Eu ia indo Eu trouxe aqui Inclusive A minha Primeiro trabalho Sobre O caipira Piracicabano Que foi Vai completar O ano que vem 50 anos É o seu poema? É um poema Vamos ouvir Esse poema Eu fiz esse poema Em 1967 Quando Piracicaba Completou 200 anos E eu pretendo Se vivo estiver E vou estar Se Deus quiser Publicar o ano que vem São 250 anos E ali Eu fiz Uma linguagem Essa linguagem Nossa Né Eu dei o nome de Acalanto De um caipira Apaixonado A data É Primeiro de agosto De 1967 Na folha de Piracicaba Ano do bicentenário Eu escrevi Vamos lá Olha Olha Sim A moça Minha desculpe Do atrevimento Mas eu estou louco Quase não aguento De vontade de falar Sei que não sou Moço bacana Sou rapaz de roça Cortador de cana Mas eu vou desabafar Sou pobre Gente que não tem dinheiro Santo Antônio É meu padroeiro E o ser Por contraste da vida É moça rica Linda Instruída Minha desculpe De eu estar canhado Pois eu só sei Falar arrastado E não gosto De chiquê Mas me escuta Faz favor Que sou moço Arrespeitador E quero falar Com o Messer Olha moça Moça senhora Estou sentindo Um troço no peito Desde o dia Que eu te vi Tão formosa Tão bonita Uma noiva Tão catita Que ainda me lembro Direito De amor Quase morri Te amei Desde a primeira olhada Sofrendo Com a arma penada Sabendo que Você é tão bonita E eu com camisa De chita Ai Messer Não ia dar trela Para mim Cocei a cabeça Pitei um cigarro Garrei uma rosa Caída no barro Quis te falar Até eu não me dizer Fiquei parado Sem nada fazer Messer era tudo E eu era nada Messer o mundo E eu era poeira Gostar de Messer Seria besteira Fugi do ser Do seu zóio lindo Da dor que eu sentia De só de querer Saí pelo mundo Correndo daqui Querendo esquecer Querendo morrer Buscando outra moça Mais linda que eu ser Mike Por onde eu andasse Eu via seu véu Que não é de renda Nem de cetim Mas coisa feita Com bruma do céu Coisa feita Para judiar de mim Ai moça Ai 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 Hoje eu queria te dizer Que nas estradas Por onde andei Nos caminhos Que pisei Nada vi mais lindo Que o ser Não pense Que mito Se te contar Onde tivesse E escutava As músicas Da serenata O barulho Das cascata Os cantos Dos canabiados Eu vi o ser Desculpe Eu vi o ser No chão e no arto Branquinha E linda Como a espuma Do sarto Com duzentos anos Na época Duzentos anos Eu te adoro Há mais de dois séculos A Deus imploro Para casar Com o Messer Dois séculos Que pesco no rio Que sofro Nas noites de frio Procurando Te esquecer Dois séculos De esperança Que eu sei Se a criança Que Deus Me ia oferecer E agora No caminho Me contaram Que você faz Mais um aniversário E que Na cidade Tem gente Querendo te dar Presente Para a moda De conquistar Ai 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 Moça senhora Eu não soube O que fazer Sou pobre Não tenho dinheiro No bolso Só tenho paeiro Que vou comprar Para o Messer Deus me perdoe Moça linda Mas então Fiz um pecado Que nem sei Se vai ser perdoado Pelo menino Jesus Pois entrei Numa capela Vi umas flores Lindas Tão bela Que estavam Nos pés da cruz Que acabei Roubando elas Caprichando Num buquê Para dar Todas elas Para Messer Tome as flores Fique com elas Tem vermelha Branca Amarela E azul Como a cor do céu Tem rosa Cravo Jasmine Bonina Para Messer Noivo e menina Punha todas No seu céu No seu véu Eu estou tão envergonhado Que nem sei o que dizer Pois caipira Apaixonado Tem destino De sofrer Me adesculpe Sim a moça Messer tem que adesculpar Está na hora Eu já vou indo Vou-me embora Sem demora Com vontade de chorar Mas antes de ir Eu vou falar E Messer que é minha flor Vê se escuta Faz favor Eu te amo Te adoro Eu te quero e te venero Como ninguém jamais te amou Por mais ano que você faça É a Deus que eu peço a graça De poder beijar a sua mão Deus te dê sempre aventura De ser linda, boa e pura É o que peço em oração Me perdoe eu estar chorando Mas antes de eu andando Gostaria de dizer Minha noiva Moça e menina Minha noiva da colina Parabéns para Messer Vamos ouvir o Rui Klein Tocar o hino de Piracicaba No violino Cadê o Hui Cadê o Hui? Cadê o Hui 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 Irásica A SINHA DE BANCO A SINHA DE BANCO O NURRO A SINHA DE BANCO 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 Cercírio, devido a essa intensidade do nosso dialeto, dessa cultura sedimentada, o arco tarco e verba, que é o dicionário do Zé Electro Caipiracicaba, fez muito sucesso no Brasil inteiro. Fez. É a obra sua de maior sucesso? De maior sucesso é. É a mais conhecida, né? E o interessante, isso prova, por exemplo, a importância de Piracicaba, como é uma marca. Você vê, por exemplo, você fala em Joaquim. O Brasil inteiro sabe quem é em Joaquim. Conhece o Joaquim, quer dizer, é o nosso caipiro. Você toca essa música, o Brasil inteiro sabe. Ninguém sabe qual o hino de Campinas e de Beirão Preto, lá mais sabe, o hino de Piracicaba. E acontece o seguinte, eu tive uma experiência muito rica, já contei mil vezes. Piracicaba tem mais de 100 anos de estudantes de fora. Nós somos internatos no século XIX. Então tinha internato do Colégio Assunção, tinha internato do Colégio Piracicabano, tinha internato da Exalc, atual Exalc, que é da escola agrícola. Então eram moços que vinham, moços e moças, que vinham e ficavam e piracicavam. E os moços levavam, nossas moças. E esse sotaque foi, e o dialeto, ele foi caminhando, foi caminhando, caminhando. Eu me lembro que em 87, foi quando eu comecei esse livro, com o Arco, eu estava em Brasília, e eu ia entrevistar o ministro. Ele estava atrasado, e o chefe de gabinete dele veio se desculpar com a gente. Ah, desculpa aqui, tal, tal, o ministro está atrasado. Eu não lembro o que eu falei. Acho que eu falei. Tá que duro, alguma coisa assim, né? Ele olhou e falou assim para mim, Piracicaba. Na hora eu assustei, porque ele era um senhor de idade, né? Eu sou hoje o senhor de idade, mas não era. Ele falou, o Daininho explicou. Fazia 40 anos que ele tinha se formado na Exalc. E ele não tinha mais voltado para Piracicaba. E ele ao me ouvir falar, e eu não tenho tanto sotaque de Piracicaba, ele tinha aquilo guardado. Porque eles não são dos ouvidos mais que na alma dele, né? Eu falei, caramba, isso daí é uma grife. Isso daí é uma marca. Depois, até lembrei isso ontem, eu fui, numa época que eu estava muito magoado, muito triste, muito coisa, eu fui dirigir um jornal em São José dos Campos. Eu cheguei em São José, e tinha umas outdoors assim, o Caipira, o Caipira está chegando. Vem aí o Caipira. Devia ser uma empresa, alguma coisa, um restaurante, sei lá o que que era. E eu estava chegando também. O que aconteceu? Na hora que eu chego, o jornal publica. O novo diretor do tal jornal, tal, tal, é o Piracicabano Cecília Elias Neto. Vem de Piracicaba para nós. Os políticos começaram lá, o Caipira chegou. Achando que eu, aqueles anúncios eram para mim. que eu, Caipira, falei, está meia dólar. Caipira, mas eu não sei o que. E o anúncio era para quem? É para uma indústria, uma empresa qualquer que estava lá, sei lá o que que era. Então, o Geraldo Alckmin, atual governador, ele era deputado estadual pela região lá, né? E ele foi lá, eles se chamavam de Geraldinho, né? Oh, o Geraldinho está aí para cumprimentar o Caipira. Eu falo, tá bom, eu sou Caipira, mas não sou aquele do Altidore, né? É outra coisa. Mas aí veio, nasceu a ideia de criar a província, de recuperar a memória, aquele negócio todo, e me deu um estalo. Por que não registrar palavras que o povo diz que vão ser esquecidas? E eu, sem qualquer pretensão, eu fiz uma sessão, que seria um glossário para o pessoal entender a província, né? Rapaz, começou a cidade a mandar telefonar e mandar palavras para mim, oh, não vai esquecer dessa, não vai esquecer daquela, e vai lembrando, não vai deixar de ponhar aquilo, né? É. Ah, foi indo, no final eles falaram assim, ele, transforme num livro, transforme num livro. E eu, sem qualquer pretensão, eu queria só registrar, transformei num livro, dois mil exemplares, primeira edição. Duas semanas, esgotou, esgotaram. Teve que fazer uma segunda impressão, e foi embora. Eu cheguei agora à sexta edição, com mais 150 palavras, que nós vamos lançar dia 30, de agosto, e vai indo para 30 anos já, que a gente está desenvolvendo esse trabalho e cultuando, né? Esse dialeto, esse sotaque nosso. O último livro seu é sobre o rio Pirescaba. Sim. Também é uma obra de declaração do amor. É. Eu estou tentando escrever uma trilogia, e já escrevi dois livros, que é o Pirescaba, que amamos tanto, e o segundo é o rio que passou na nossa vida, e virá o terceiro, se Deus quiser, ano que vem, com a doçura da terra. Antes de falar dos projetos futuros, vamos falar sobre uma palavra que, para alguns, soa amarga, para outros, algo muito natural. A velhice, Cecília. A velhice chegou? Não sei o que é isso. Não é o caipira. Não sei o que é isso. Eu vou dizer, eu vou dizer, eu não falo, eu não falo que eu sou velho e nem idoso, eu não me dimito, eu sou antigo. Eu sou antigo. O velho você joga fora, cara. Tudo que é velho você joga fora. Mas o tempo pesa, ele traz qual? Olha, eu vou dizer com o coração aberto. Coração aberto, eu acho que não vivi na minha vida um tempo tão realizador, tão planificante como eu estou vivendo. Estou trabalhando para danar, produzindo, escrevendo. É lógico que há, olha lá, minha bengala é testemunha. É lógico que o motor vai... É que nem, eu falo o seguinte, que a gente vira um calliambeque. Toda hora vai, conserta aqui, conserta lá, conserta aqui, conserta lá e vai caminhando. Eu, olha, eu não sou superdicioso, minha religiosidade é diferente, mas eu passei por coisas que eu acho que eu tenho que cumprir uma missão ainda, um dever. Eu tive dois cânceres e passei por eles. Eu tive dois infartos e passei por eles. Estou com marca passo e estou indo em frente. então alguma coisa me leva a acreditar que eu tenho alguma coisa a fazer. É igual o Fusca, né? Você coloca o carame e continua a andar. Isso, continua a andar. É isso que eu falo. Se fosse velho, não andava. É antigo. Nesse sentido, você teria uma mensagem para deixar para o público que está nessa fase da vida e que muitas vezes perde um pouquinho o equilíbrio, fala assim, poxa, e começa a se lamentar. É momento de lamentar? Não é momento de lamentar? Olha, Romualdo, eu acho o seguinte, isso depende de cada pessoa. Da história de cada um. Tem gente, por exemplo, que quer morrer. O que eu vou fazer? Porque Deus me leva. Porque eu estou aqui e porque eu nasci. Eu acho isso uma ingratidão terrível que o maior bem da vida... Eu não consigo pensar de não ter nascido. Não consigo. Não nascer, não existir, não ser, então você não participar dessa maravilha que é o mundo. Dessa maravilha que é a natureza. Então, eu tenho paixão pela vida. Minha mãe era assim, tinha paixão pela vida. Entende? Agora, quem não gosta de viver, evidentemente que vai definhando, definhando, definhando. Então, tem a sua história pessoal, sua natureza, sua biologia, a sua fisiologia, seu DNA, mas eu acho que a vontade de viver é o principal. Eu até estava pensando, porque a gente sempre busca uma frase de efeito, principalmente em um momento em que se conversa com uma pessoa tão, como eu diria, tão grandiosa como você. Eu falei, se Cecília não existisse, teríamos que inventá-lo. É plágio, é plágio, mas faz sentido. Então, por favor, quando eu deixar de desistir, me invente de novo. Agora, projetos futuros. Tem várias coisas aí. Meu projeto é escrever. Eu estou, então, o ano que vem, são 250 anos de Pira-se-Caba, eu já estou trabalhando, são três livros. Esse terceiro da trilogia, que é A Doçura da Terra, tem o outro, que é Os 250 Anos de Pira-se-Caba, fazer um memorial de novo, sobre os 250 anos, e o outro, que vai ser esse, está sendo, que está nos tocando mais, sabe, nos deliciando mais. Pira-se-Caba foi chamada de Florença Brasileira. Então, eu estou escrevendo o livro Piracicaba à Florença Brasileira. Então, levando a arte piracicabana, mostrando quem são nossos artistas, quem foram, tanto na arquitetura, na escultura, na pintura. Dedicando a isso, tirando a música de lado ainda. E, pelo livro, nós temos editores formidáveis, que estão dando uma forma muito bonita ao que eu tenho produzido. então, olha, eu estou muito feliz com isso. Você até montou um instituto. Não, não fui eu que montei, mas foi meus filhos e amigos. Foi bom você falar disso, porque eu fiquei até constrangido, sabe, e eu me sinto um pouco constrangido. O instituto tem o meu nome. Eu sempre fui recolhido. Eu gosto, há quantos anos que eu moro retirado ou recolhido. Então, eu não gosto muito de exposição, mas havia uma dificuldade que era o meu acervo. Meus filhos, evidentemente, cada um com sua atividade não poderiam ficar com isso. O editor, o Arnaldo, e uma secretária da Caterpillar falaram, por que é que não fazem um instituto para proteger tudo isso? Eu não dei tanta importância até que o editor me telefonou um dia e falou, Cicílio, eu mandei uma leva de filmes, de fotos para ele, né? Falei, Cicílio, você sabe quantas fotos ele me mandou? Eu falei, não, eu calculo que umas duas mil de Piracicaba. Ele falou, nós já estamos com 14.680. Ele falou, bom, resultado, eles localizaram cerca de 40 mil fotos negativos e documentos. Inclusive, o SESC está dando um apoio extraordinário que ele está, ele já digitalizou 2 mil negativos. Entende? Então, tem coisas dos anos 50, dos anos 60. E esse instituto, então, resolveu assumir para proteger o acervo e divulgar o acervo. Eu exigi o seguinte, que eu não aceitaria que ele ficasse num porão que ficasse escondido. Quer dizer, ele tinha que ser itinerante. Então, para Piracicaba levar para as escolas, levar para as indústrias, levar para o povo para saber o que é Piracicaba, para ver as fotos de Piracicaba antiga. Eu tenho fotos desde o Império. Entende? Então, Piracicaba tem que ser divulgada, tem que ser conhecida, que foi a epígrafe do meu primeiro livro, da trilogia. de Santo Agostinho, que fala, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, quero ajudar a conhecer. Muito bom. Cecílio, se perguntarem para você de que tempo você é, de que tempo você é? Eu falo, é uma pergunta absurda, mas eu leio sua obra constantemente, ela está sempre por perto. e você falando do século XVIII, dos personagens, dos casos, é tão familiar para você e daqui a pouco você está nos anos 20, 30, falando do Tales, da... E depois eu estou falando do computador. Daqui a pouco você está falando do futuro, agora nós já estamos projetando isso no tempo. Olha, eu acho o seguinte, viu, o tempo, o tempo não existe. o tempo não passa. Veja bem, se você olha para o horizonte e nós somos uma bola girando, uma bola girando, uma bola girando, então a gente fala de eternidade. Se é eternidade, não há começo, não há fim. Certo? Então somos nós, eu acredito, que passamos pelo tempo, que estão passando pelo tempo. Então você fala, hoje, veja, hoje, o dia de hoje, dia 26. Hoje é ontem, dia 25. E vai ser amanhã, dia 27. Então o presente foi passado e vai ser futuro. Certo? Então, e o futuro vai ser o passado. Amanhã vai ser ontem. Hoje vai ser ontem e amanhã. Então nós somos essa caminhada. Nós somos isso, nós somos passado, presente e futuro. Sua esperança é futuro. Então você é um homem atual. Espero que seja. Não gostaria de ser modernoso. Não, atual, veja bem. Não, eu acho que sou do meu tempo, sim. Só tem uma coisa, eu não uso o celular. Eu queria convidar o Rui para a gente encerrar esse encontro com mais algumas músicas que relembrem um pouco essa tradição familiar. É, no atalho do coração. Vamos lá, para a sua inspiração. Sendo seressa, né? Sendo seressa da boa? É, meu pai. Eu fui seresseiro. Eu fui seressor. Eu fui seressor. Eu fui seressor. Eu fui seressor. Amém. 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 Meu violino, eu devo me explicar. A minha emoção tem motivo. Meu pai tocava nesse violino. Esse violino tem uma coisa maravilhosa. Meu pai moveu de amor. E aqui ele colocou o retrato de minha mãe, porque ele tocava violino olhando pra ela. Chorando. Cecília, para encerrarmos esse encontro, você gostaria de deixar alguma mensagem? Tem tanta coisa assim. Olha, a mensagem que eu tenho insistido muito, tenho feito muitas palestras para jovens, para adolescentes, não é só em relação a Piracicaba. Piracicaba, eu acho que tem que ser cultuada mais, porque Piracicaba é uma cidade especialíssima, singular, tem uma história que o povo ainda não conhece. Se conhecesse, eu andaria rastejando de joelhos, rendendo graças. Mas eu acho que nós estamos num momento mundial em que o que está faltando realmente é esperança. Mas esperança, não existe esperança se você antes não tiver fé. Se você não tem fé em alguma coisa, você não pode ter esperança naquela coisa. Se eu não tenho fé no meu trabalho, como que posso ter esperança no que virá acontecer? Então, fé não é apenas uma fé religiosa, uma fé divina, mas é fé na vida. Então, você acredita naquilo e vai em busca. E tem que levar tudo isso com alegria. Alegria, em latim, era o letícia. Então, deixa eu ver, de letícia, de alegria. Se a vida não tiver alegria, ela não tem sentido. Não tem sentido. Não é esse vale de lágrimas não. É muito dolorosa, muito, mas tem coisas maravilhosas. Ao mesmo tempo que nós temos a humanidade, o Hitler, Stalin, nós temos um Bach, um Beethoven, um Mozart, etc. Então, é a questão de escolha. Eu acho que é a questão de escolha. Você quer escolher viver ou quer escolher sobreviver? Se quer sobreviver, então se mate de trabalhar inutilmente, troque carro em todo fim do ano, troque celular a cada dois vezes, troque computador. Seja um consumista. Você não é, na verdade, nem cidadão, nem gente. É isso. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Especiais TV USP e agradecemos pela sua parceria e a sua companhia. Lembramos que assim como todos os demais projetos da TV USP, esse também é um projeto seu. Por isso, contamos com as suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários que podem ser enviados através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Youtube, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!